Ah, eu não gosto disso dos toros acabarem morrendo, não. Mas o que prefere? Que o toureiro morra? Não, é claro que não. Mas não gosto de ver os animais sofrendo. É, toureiro é uma arte. Tem gente que gosta e tem gente que com todo respeito não gosta e tudo bem. Você já me ganhou com a vitória de hoje. Acho que estou me tornando um grande aficionado. Para a Inês eu não pergunto, dá para ver que não. E você, meu amor? Eu gosto, Antônio, mas eu não acho que venha a ser uma torcedora. Esse tipo de experiência ajuda muito ao Humberto para ir conquistando o seu lugar. É um toureiro com muita classe e eu acho que vai chegar muito longe. Se me permitem, eu vou até ali dar umas orientações. Com licença. Claro, sim. A vontade. Olê! 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 Oh, meu Deus! Saia! Oh, meu Deus! Eu não acredito! Cuidado!